Tudo nessa vida passa, mas sabe o que permanece comigo e com você? A presença de Jesus, e dela eu e você não pode abrir mão quem tem a presença Ele que te permanece em mim, eu permanecerei em você, aleluia Senhor, eu preciso tanto contigo falar, por isso eu me lanço no altar Pois a oferta hoje aqui sou eu, oh Deus, por favor perdoa o meu coração Errar não é a minha intenção, só tu conhece meu desejo de te agradar O ouro e a prata não tem mais valor pra mim, de que vale ter tudo se eu não te ter aqui O meu maior desejo, Senhor, é te adorar, ainda que a figueira não brota Eu abro mão de tudo que exalta o meu eu, meu nome não importa mais que apareça o teu Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus A fama passa, sucesso passa, momento passa, o aplauso passa O que o mundo oferece, o que o mundo oferece, com tempo perece Mas a tua presença, Deus O ouro e a prata não tem mais valor pra mim, de que vale ter tudo se eu não te ter aqui O meu maior desejo, Senhor, é te adorar, ainda que a figueira não brota Eu abro mão de tudo que exalta o meu eu, meu nome não importa mais que apareça o teu Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus A fama passa, sucesso passa, momento passa, o aplauso passa É que te abraçam hoje, amanhã te esquecem, mas a presença dele é que permanece A fama passa, a fama passa, o que o mundo oferece, com tempo perece Mas a tua presença, Deus, ela permanece Oh, quantos precisam dessa presença pra caminhar, aleluia Levante a sua mão e dê a glória pra ele Renda a ele toda a sua adoração, toda a sua adoração Oh, aleluia A tua presença é o que nós precisamos, Deus E um menino se nasceu e um filho se nos deu E seu nome se chamará Emmanuel, que quer dizer Deus conosco Deus conosco, Deus é com você Ele disse, eu estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Até a consumação dos séculos A presença permanece Eu já coloquei a minha vireja na minha casa Pois o que eu busquei no ente natural Pai, sem toda a minha presença, Deus, ela permanece Sem toda a minha presença, Deus, ela permanece De todo o que eu busquei no ente natural Pai, mas o que eu busquei no ente natural Eu estou voltando, ele é matura a você Eu venho buscar uma igreja pura Ele é matura a você Prepara-te, ó igreja Porque eu, o Senhor, estou voltando E eis que faço a força Ele é matura a você Assim diz o Senhor dos testes Eu estou voltando Eu vou sacrificar uma coisa E é matura a você Ou regrossa a sua cabeça O Senhor dos séculos E não me pese E depois eu busquei no ente Written Dasated Então eu busquei no ente natural O momento basta, o aplauso basta O que o mundo oferecer é vencer Pois ela permanece a Deus Ela permanece Mas a Tua presença, Deus Eu só preciso da Tua presença Eu só preciso da Tua presença